Olha só, filha, eu já vou adiantar em que o pai tá duro e só tem o dinheiro pra comprar um carro. Ai, não, não, não. Eu adoro ver carros. Olha só essa loja. Caraca, uma BMW. Uau, uma Porsche. Papai, você pouco vai comprar pra você. Tem que ser um que dá pra sentiando a família inteira, né? Vamos perguntar pra atendente o preço desses carros. Oi, dona mulher Hulk, você que tá atendendo aqui nessa concessionária de carros? Eu sou a dona. Ah, você é a dona? Uau, que prestígio. Eu sou a dona desse lugar e todos esses carros são meus. Venham aqui. Olha, tem o Bob, o bombeiro ali que ele tá meio bobo. Você pode dar um jeito nele? Ele tá roubando o meu carro. Ele tá roubando o seu carro. Tá roubando o meu carro, bebê. Ajuda, ajuda. Dá um jeito nele, dá um jeito nele. Não, eu sou apenas uma criança. Eu não bato no pronto. Não, não, não. Ai! Adorei. Chihú, olha só, você tem que dar um desconto pro meu pai, porque ele acabou salvando a sua loja, né? Nossa! Eu adorei esse laranja. Esse laranja aqui, ó. Ah, esse laranja, sabe quanto que ele tá? Meio milhão de reais. Ah! Ai, eu bato por cem mil. Cem mil? Ah, só que... Peraí, essa coisa de cenário aqui é lavagem de dinheiro ou o quê? Não. Porque se era quinhentos mil e você tá fazendo por cem, tem alguma coisa de errada. Ah! Verdade. É porque você vai me pagar os quatrocentos de outro jeito. Ele deve ser bambu. Ah, só. Qual carro você vai escolher? Peraí. Qual que eu posso escolher? A doente Verde tá me mandando mensagem aqui querendo brigar hoje. Ai, droga. Tá. Papai, olha só. Eu acho esse carro uma linda opção para a nossa família de quatro portas. Eu posso vir aqui atrás e colocar a minha caderninha. Eu acho o carro de quatro portas coisa de tiozão. Mas você é um tiozão, né? Você tem um filho que só é um... Ah, meu Deus do lado. Ah, meu Deus do lado. Papai, eu quero, eu quero esse carrinho. Tá precisando relaxar, meu Deus do lado. Olha a mágica que faz quando entra nesse carro. Deixa eu ver, meu Deus do lado. Nossa, ela some. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, eu preciso de um carro na frente. Eu preciso de um carro, desespalha ele. Só que não dá venda. Ai. Cuidado, deixa eu ver. Não, sai. Essa praga tá roubando o carro. Essa praga vai roubar o carro. Pega ele. Papai, não. Sai daí, sai. Não, não, não. Eu não roubo. Papai, por favorzinho, me dê esse carro de presente. Quanto que é esse carro, mulher rua? Nunca te pedi nada. Por favor, por favor, por favor. Cala a boca. Tem que saber o preço. Qual que é o preço? Dois milhões. Dois milhões? É barato, né? É barato. É barato o cacete. Pô, tá mais caro do que esse laranja aqui, ó. Papai, me dá, por favor. Me dá, por favor. Olha, eu não tô gostando de vocês na minha concessionária. Eu quero que vá embora. Pera, meu pai não me dá aquele carro. Não faz isso, por favor. Papai, por favor, me dá, me dá, me dá. Cala a boca. Papai, deixa você fazer um teste de barba. Papai, dinheiro não vai dar em árvore, né? Vamos fazer um teste de drive. Por favor, meu dinheiro. Essa frase específica, filho. Dinheiro não dá em árvore. Papai trabalha muito tempo pra ganhar dinheiro. Entra aqui, vamos fazer o teste de drive desse laranja, hein? Ai, papai não vai me dar aquele carro. Eu tenho um carrinho, eu tenho um carrinho pra você e vai atrás dele. Eu não posso, eu não posso, eu tô doido. Ai, não, meu pai não quis me dar aquele carro. Que raiva, que raiva. Pera, eu preciso trabalhar e já não sei. Filho, o que você tá fazendo saindo da concessionária? Tem que respeitar seu pai, volta já. Ai, eu vou voltar, mas você vai me dar aquele carro. Diz que sim, por favor. Liberia. Ai, eu não aguento mais. Ele vai ser atropelado. Bebe-aranha, olha aqui. Eu vou te dar um trabalho. Você tem que limpar todas as janelas da minha concessionária. Caraca, o marginal, o marginal. Ai, 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 ai. Marginal, Matiedo, Matiedo, eu vou me esconder. Olha, Bebe-aranha, eu tenho um serviço pra você. Eu preciso que você limpe todas as janelas. E quanto que eu vou ganhar? Você vai me dar aquele carro? Dois milhões, aham. Você vai me dar aquele carro? Você jura? Eu jura? Eu jura o pé junto. Hum, então tá bom, eu vou limpar. Não, 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 não. Pera aí, calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Olha só, mulher Hulk. Fala enquanto eu vou tomar café. Mulher Hulk, eu só tenho mais 50 mil reais. Se você fizer esse carrinho por 50 mil, eu levo pro meu filho de presente de Natal. Não, ela vai ter que trabalhar primeiro, tem que... É a lei do merecimento, eu vou tomar café, não façam nada de errado. Papai... Filho, relaxa. Se ela não te dar o carrinho, eu vou explodir toda essa desgraça que ela tem aqui. Não, não, não pode fazer isso, papai. Você é um herói, você tá indo contra seus princípios. Então, esses carros aqui são roubados, por isso que ela tá fazendo esse preço. Entendeu? Papai vai quebrar os carros porque aí não pode roubar, filha. É uma lição pra ela prender, entendeu? Ih, ela tá lá dentro. Vamos espionar pra ver o que ela tá falando no telefone lá. Vamos ver, vamos ver. Ela deve tá aqui na sala, ó. Deve tá aqui dentro. Aqui não, tá aqui não. Aqui não, tá aqui não. Duende Verde, eu tô no escritório principal, Duende Verde. Ih, o Aranha. Se esconde aqui, se esconde. Ele tá aqui na concessionária com o filho dele. E você pode vir aqui e pegar todos os carros roubados que eu roubei pra você, tá bom? Tchau, meu amor. Corre, corre, filho. Pode me dar um jeito, não é carinho, não é? Já, já o Duende Verde vai aparecer. Filho, você ouviu isso? É tudo um plano dela. Olha só, que sem vergonha. Pera, ela tá vindo. Cadê ela? Filho, pega esse carrinho pra você e sai daqui que eu vou explodir todos os outros junto com essa maluca. Tá bom, eu vou pegar, eu vou pegar. Ah, eu cheguei pela porta dos fundos. Ah, a gente tava dando uma olhada. Eu cheguei todos os vidros lá no fundo. Você vai querer dar uma olhadinha? Deixa eu falar mais uma vez no telefone. O Duende Verde, a grana tá debaixo da minha mesa. Ninguém pode... Bebê Aranha, eu vou ter que sair daqui. Você pode pegar o seu dinheiro, que coisa não é pra roubar nenhum carro. Bebê, é a sua chance de ficar milionário, bebê. Isso, vamos pegar lá. Agora que eu lembrei do título, aqui. Olha, debaixo da mesa, é só você entrar e pegar. Você é pequenininho, cabe ali embaixo pra pegar o dinheiro. Tá bom, eu vou pegar o seu dinheiro. Mas, papai, a gente não pode ficar esse dinheiro pra gente. É errado. Filho, não tem problema. Depois a gente devolve. A gente só gasta um pouquinho. Aqui. Pronto, filho. Agora você tá milionário. É? Se você fazer um pix, eu te dou o carrinho. Pega o carrinho, pega o carrinho, filho. Pega o carrinho, filho. Pega o carrinho. Pega o carrinho e vaza. Pega o carrinho e vaza. Corre, filho, corre. Uou! Vou puxar. Corre, papai. Corre, filho. Eu tô me vindo lá atrás. Eu acho que deve ser o doente verde, não. Eu já vou pegar vocês. É o doente verde, filho. Corre, corre. Nossa, esse carro é muito incrível. Uou! Nossa, o bom é que você é pequenininho e você entra em qualquer buraco. Yeah! Sobe pela direita, pela direita, filho. Aqui. Entra na obra, entra na obra. Ele não vai achar a gente aqui na obra. Olha, ele tá ali, ó. Ai, aqui. Não, papai. Já era doente verde. Você perdeu. Agora eu fiquei milionário. Aqui. Aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, não. Ele explodiu. Vai, filho. Papai, derrota ele. Papai, derrota ele. Batalha, batalha, batalha. Você devolve dinheiro desse Hulk. Você é um vilão. Eu devolveu ele. Esse dinheiro dela era roubado. Achado não é roubado. O bebê aranha achou esse dinheiro na mesa da mulher Hulk. Já que ele achou, não é roubado. Então, é isso. E a gente vai usar para as boas ações. Tá bom? Não, não. Não, não. Ele tá tendo um ataque esquisito. Ele tá... Perdeu, perdeu, perdeu. Eu vou usar para o bem. Bebê aranha, bebê aranha. Esse dinheiro era do remédio dele. O problema é que ele tem. Será? Sério? Tá bom. Eu vou pegar esse dinheiro. Vou usar para o bem. E vou comprar um remédio para o doente verde. para levar ele para a cadeia. Não, não. O dinheiro dele é remédio. Hã? Enfia o dinheiro na boca dele. A ver se não vai ficar melhor. Peraí, deixa eu ver. Toma. Come. A paz de Deus. Viu? Ele virou evangélico. Amei. Não, não acredito. Doente verde. Não vou te roubar, sabia? É muito feio. Olha o que ele sabe fazer. Olha o que ele sabe fazer, pai. Você sabe fazer aquilo? Ih, olha lá. Ele vai fazer um monte de coisa. Olha o que ele faz. Ele é incrível. Vem, vem, vem. Nossa. Vem, irmãos. Nossa. Eu acho que eu vou nessa. Eu vou me despedindo de vocês, né? Tchau, vocês manas de louco. Tchau.